meu deus eu não tô enxergando opa, olha ele não volta muito não a blada não volta de réu cair simplesmente, a gente vai ter descido por lá o que que tá acontecendo ali? alguém me explica? um foi pra lá com as vidas, o outro foi pra cá com as tombou vamos acompanhar de perto a passada ficou, Alê ficou, puxa aí pra trás vamos lá, puxa Alê pra trás opa, vai pra trás, vai, 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 olha pra mim, pra mim, vai não, olha o que vai fazer, eita, vou ter que falar alto por causa da música, vou ter que falar alto por causa da música a gente vai ter que resgatar o Alê, peraí, eu tô filmando, eu acho que eu tô filmando ele vai subir por aqui agora, ó ele não vai subir por aqui agora, tá gente? eu vou salvar ele aqui, vai por aqui conseguiu, conseguiu, já é meu deus, olha lá, 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 lá na frente é a verdadeira lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, não Não, senhor, senhor vai pra trás Oh, senhor Nossa, que legal Toda hora essa filmagem de outro ângulo E aí, gente, do céu A gente nem sabe pra onde eu vou Vamos lá Vamos lá Agora vamos descer Opa, meu retrovisor não, né, cara? Você viu que foi perto? Bora, bora A gente tá aqui no sertão, bora Deixa eu mostrar Essa lata de cerveja não é nossa, né, gente? Você fechou a mala? Fechou, com susto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai por aqui, ó Vai de novo Vai agora, vai Você vai ter que dar ré nele, senão ele não vai, tá? Vai, pode ir, vai Sem medo Vai, pode ir, vai Vai, pode ir, vai Vai, pode acelerar, vai Acelera, acelera Aê! Arrochamos, arretamos Vem pra cá direção Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Para aqui no pedaço Pode vir, pode vir Pode vir em cima dela Vem lá Abre Abre Espera aí Acelera, acelera Acelera Aê! Onde José vai? José tá underground José caiu ali Tá radical ele Pensei que meu pai ia cair, o nome dele é José Pensei que ele ia, mas vou por aí na maca Eu acho mais seguro Por aqui Ah, Tomás, você bateu na árvore Eu encostei nela Fui que caiu patinar e com que ele Passasse, foi só isso Eita nóis Bom, em breve voltando É, não vai dar dessa vez É, bateu no meio da árvore Bateu no meio da árvore Bateu, encostou, né? Nossa! Ele tá subindo na árvore Eu tenho Foi Só um sustinho É, eu vou pegar aqui Chegou! Eu acho que eu não informei, mas a gente tá voltando pela trilha do Pinheirinho, tá gente? Eu acho que eu esqueci de informar, mas tudo bem, só um detalhe Muito importante, mas um detalhe Aqui a gente vai usar as artimanhas do Pinheirinho Nossa! Que eu tô meio grisa Aí agora a gente dá uma rézinha E deu certo Passou perto, atrás dela? Passou, mas deu tudo certo Nossa! Que eu tô meio grisa 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 Eita, nice Ah, até que foi de boa, antes era a pior, né? Agora a traseira indo pra foda, ó, aí ela entra do nada Ah, dessa vez eu fui dentro Ah, meu retrovisor Bora que tá legal Gente, pra voltar é muito mais rápido A sensação ruim esse galinho, né? Ah, é Ah, é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.